Ora, olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Histórias de Luz. Hoje temos como convidado o Filipe Silva, que é de Póvoa de Lainhoso. É um fotógrafo que eu já conheço há algum tempo e que tem vindo a admirar o trabalho. Ele faz muita coisa, especialmente em bosque, e hoje vamos perceber um bocadinho da história dele na fotografia, como é que a fotografia está na vida dele. Filipe, obrigado por teres aceito o convite e é um prazer ter-te aqui. Olá, boa noite. E obrigado por me convidares. É um prazer. Estava um bocado difícil de arranjarmos aqui uma hora que desse para os dois, mas finalmente conseguimos. Filipe, eu vou começar com a pergunta da Praxe, que é como é que a fotografia surgiu na tua vida? Como é que ela aparece? E se calhar um bocadinho o porquê? E também como é que ela está hoje em dia? Se é pela mesma razão que apareceu ou se já se transformou tanto que não tem nada a ver com a origem? Ah, sim. Isso não tem nada a ver com aquilo que começou, não. Começou com a compra da minha primeira máquina fotográfica, na era digital apenas. Para mim o rolo nunca foi nada de especial. Portanto, eu comprei a minha primeira compacta digital quando casei, para levar para a Lua de Melo. Portanto, foi isso apenas. Depois, a partir daí, começaram fotografias de outras coisas, depois uma máquina melhor e por aí fora. a parte de paisagem e agora, ultimamente, de floresta. Por isso, simplesmente, comecei a gostar disso. Ah, mas tu já saías para a natureza para fazer outro tipo de fotografia? E depois começaste a fotografar, foi isso? Sim, já. Comecei por umas borboletinhas, uns passarozinhos, umas coisas mais perto de casa, etc. E depois... Sim, sim, mas o que eu estava a perguntar é se tu, antes da fotografia, já ias para a natureza? Ah, não, não. Não, de maneira nenhuma. Ok, foi a fotografia que te levou lá para fora. Foi, foi. Foi assim sim. Muito bem. E então, portanto, como é que aparece aqui o bosque, não é? Estamos a falar de paisagem e eu sei que tu, há uns tempos atrás, também fotografavas alguma montanha, não é? Não fotografavas só o bosque, não é? Queres-nos explicar porquê que... Não sei se há alguma coisa antes da montanha. Se houver, também podes falar, mas... Como é que esta transição aconteceu? Portanto, porquê que começaste a fotografar certas coisas e agora, neste momento, estás no bosque? É por uma questão de conforto, apenas. Sinto-me bem lá, não é preciso ir para tão longe, digamos assim, em qualquer sítio há um bosque que se possa fotografar. E depois pode-se passar imenso tempo num sítio mais fechado, enquanto que penso que quando é paisagem é preciso procurar mais lugares diferentes. Sim, é um bocadinho, acho que é um bocadinho distinto, nesse aspecto é um facto. Às vezes nós estamos, talvez estou no Jureste, vou fotografar uma montanha qualquer e se quiser fotografá-la um bocadinho do outro lado, não dá, não é? Porque não consigo dar a voltar aquilo em 30 minutos. Exatamente. Ninguém consegue dar a volta a uma árvore em 20 segundos e temos outro plano diferente. Enquanto uma montanha grande nós estamos ali e não conseguimos dar a volta para fotografar, portanto, queres ficar no outro dia e esperar que esteja mais ou menos igual. Portanto, nesse aspecto, sim, e também não vives muito longe do Jureste, não é? Tu estás aí... Não, não, só... Estás relativamente perto. E a mata da albergaria são 45 minutos. É bastante perto, mas, portanto, mesmo para a futura paz montanha não estás longe, mas sim, tu tens bosque com certeza mais perto aí de casa, que é onde costumas ir fotografar, não é? Basicamente. Sim. Ok. Que é na Serra da Cabreira. Exatamente. Portanto, isto é um exemplo. É. E queres-vos falar um bocadinho desta fotografia? Esta fotografia foi por acaso. Foi por acaso. Estava a caminhar pelo meio do bosque e apareceu nesta situação em que esta árvore é provavelmente... Portanto, a que está inclinada lá atrás é... Esta aqui, não é? Exato. É provavelmente a única que ainda tem folhas, porque daí para a direita depois já estava tudo... não sei se foi algum incêndio, se foi... estava tudo sem folhas nenhumas, tudo troncos, apenas... Ok. Fazer isto. Mas o que é que te fez parar aqui? Alguma... É para além das... Não, é simples. Sim, foi exatamente isso. Encontrar essa árvore que estava aí inclinada em relação a estes pinheiros que estão aqui na frente. Portanto, é a diferença entre o que está no primeiro plano e o que está lá atrás. Eu, por acaso, achei muito a piada esta fotografia, porque... Estas quatro árvores aqui à frente, primeiro são... acho que aqui... eu acho que nós falámos muitas vezes de... não é em fotografia, não é? Falámos muitas vezes em quantidade de contraste. Mas já estamos falando de contraste só em termos de luminosidade, não é? E aqui há contraste que não tem a ver com isso. Tem a ver com o contraste de... Espécies, não é? Isso também. Isso também é outro tipo de contraste. Mas aqui tens, basicamente, tens aqui umas árvores, acho que são pseudotsugas ou algo do género, que são muito grandes e têm um tronco muito espesso, não é? E depois temos uma árvore que tem a ver com a espécie, lá está, ao fundo, uma árvore mais fininha, mais frágil, que, por acaso, também está inclinada, ao contrário das outras, não é? Ok. Portanto, e isso tudo dá aqui alguma dinâmica à imagem, que, portanto, tens umas árvores mais estáticas ao primeiro plano e depois a do fundo tem algum movimento. É, foi isso que nos chamou a atenção, a diferença na... isto acaba, enfim, acaba por ser uma... uma diferença de... como é que tem a dizer? Orientação, geometria. Sim, 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 há um destaque, é um destaque aí, porque se a árvore que está lá atrás estivesse na mesma inclinação, enfim, alinhada com as da frente, se calhar não fazia... Pois, acho que não tinha a mesma piada, não? De todo, acho que não. Tu, tu... e, portanto, isto é na Serra da Cabreira, a minha pergunta para ti é... o que que este sítio tem de especial para ti, à beira do outro? Para além de ser... eu já percebi que, portanto, e eu compreendo isso e para mim é igual a quanto que posso. Para mim, no Jaleias é relativamente perto, apesar de ser uma hora e meia, duas horas, tendo no sítio, não é? Outro dia fomos a Pitões, para mim são duas horas para lá chegar, é relativamente... é relativamente perto e ao mesmo tempo também é longe. Mas se lá num dia voltar, às vezes não faz muito sentido. Mas, e a sítio aqui é muito perto da tua casa, mas para além disso, há alguma coisa neste local que seja especial para ti e que tu irias lá na mesma, independentemente da distância? Bem, dentro de limites razoáveis, obviamente. Sim, sim. Pronto, tem a particularidade de haver muita variedade de espécies de árvores lá. Ok. E o acesso é bastante bom. Praticamente que se pode estacionar em qualquer lado e não há grande movimento, não há... é muito, muito fácil andar lá. Ok. E eu reparei que também há lá muito castanheiro, não é? Sim. Sim, também. De um outro onde deve ficar, deve ficar engraçado. Fica, fica bastante bom. Fica bastante bom. Pronto. Então, já está a ver que está aqui um conselho para explorar um pouquinho a Serra da Cabreira, que eu outro dia era para ir com o Filipe, mas depois acabamos por ir para Pitões e valeu a pena. Acho que acertámos, acertámos isso aí. Também. Também. Tivemos jackpot. Apanhámos um canho-neve e ainda apanhámos sim célula numa zona mais... uma zona restrita e pequena, não é? Não foi tão forte como da última vez, mas já deu para ver e para apreciar a beleza do Filipe. E temos aqui outra fotografia, que é de uma árvore mais comum, tanto são pinheiros, não é? E aqui, portanto, aqui foi a mesma coisa que se atraiu na outra ou ligeiramente... Sim, sim. Há de reparar que em praticamente todas as imagens que vais pôr, há sempre um elemento que se destaca ou que seja apenas um centrado ou então uma coisa qualquer, uma árvore que se distingue das outras todas em redor. E aqui também é esse o caso. como a anterior, há ali aquela que está lá atrás com cores e formas diferentes das que estão... Está aqui, não é? Exatamente. Isto é uma... Não faço ideia. Devia de saber, mas não sei. Não consigo perceber aqui, mas se alguém souber que deixe-me experimentar. Agora... O meu para-caso é uma coisa que... Tenho a curiosidade... Desculpa. Desculpa, diz, diz. Tenho a curiosidade disto de ser a 50 metros do estradão. Ah, isso às vezes não quer dizer nada, não é? Portanto, acho que se for perto melhor. Estamos mais cómodos, estamos mais... Eu também estava a fotografar nos varejos ali na Máquina da Albregaria, ou um bocadinho antes ali a subir para ali onde tu consegues fotografar da estrada muitas, muitas coisas sem te cansares muito e se estiver naquilo que estava a chover imenso foi o que me safou. Mas eu aqui, por acaso, agora eu andei para estas fotos muito pouco. Mandaste-me há uns tempos, mas eu olhei pouco para elas. Mas eu quando abri esta fotografia, a primeira coisa que para mim saltou à vista foram estes dois pinheiros que têm uma ondulaçãozinha, não é? Aquela árvore verde só a vi agora. Quer dizer, só a vi agora. Vi antes de tu dizeres, mas só a vi desta vez que abri a fotografia. Quando passei por elas rápido, o que me chamou a atenção foi estes dois pinheiros que têm aquela forma mais diferente das outras. Mas é uma imagem muito gira. Eu acho que é uma imagem muito gira, porque, mais uma vez, tem aqui muita coisa a acontecer e acho bonito, acho que a imagem é bonita. Acho que tem aqui um caos agradável cá em cima com estes caminhos dos pequeninos e aqui embaixo é uma coisa mais tranquila, mais serena. E o quente e o frio de cima, pá, acho que está muito bonito assim, senhora. Uma coisa, ó Filipe, tu costumas imprimir as tuas fotografias? É uma coisa que fazes com frequência? Não fazes? Faço, faço. Se calhar havia de fazê-lo mais vezes, mas faço. Quando me agrada mesmo uma imagem, tento pô-la no papel. Ok. E imprimos em casa? Sim. Ok. E esse processo para ti, já percebi que não imprimos todos, isso é um processo que não é propriamente barato, não é? Mas, como é que tu vês esse processo? Tu perdes tempo para escolher papel, usas sempre o mesmo papel, se tu achas sempre o mesmo qual é que usas e porquê? Como é que tu vês esse processo e como é que isso funciona aí em tua casa? Portanto, eu uso o papel de Anu. Ok. E só uso apenas dois neste momento, que é o Photoreg Verita e o German Heshing. Ok. É um constante texturado. Sim, sim, sim. E ao contrário, o que te seria de esperar é o que eu mais utilizo para fotografia de... Portanto, e da que faço? Sim, eu também, se tivesse que escolher entre esses dois que tu falaste, que eu conheço, também ia para o que tu estás a usar mais, não é? O que está aqui atrás também é a Anamul, mas é o Photoreg, mas é o Bright White. Pá, tem textura, mas é uma coisa que não tem nada a ver com o German Heshing. O German Heshing, isso dá quase para... Parece uma lixa. Parece uma lixa. Parece quase lixa, mas é um papel muito bonito. É um papel muito bonito. Fica bom, fica bom. É, sim, senhor. E porquê que espalhas esse papel, Sago? Não, não gosto das cores que dão uma tonalidade pastel à imagem. Mas, para mim, árvores, nesse tom, fica ali nisso. Pois, porque o barita tem sempre aquele... Dá mais contraste. Dá mais contraste e fica um bocadinho mais forte, não é? É, é mais carregado. Fica mais carregado, pronto. E se calhar, concordo contigo, que para imagens, para certas imagens, se calhar... Se calhar esta aqui que vou mostrar agora, se calhar esta aqui até punha em barita, mas não sei. Ou pelo menos experimentava. Sim, sim, talvez. Porque, pá, tem aqui, não sei, não sei. Olho para ela e se calhar não a punha. Estas duas que pedimos para trás, pá, sem dúvida que as punha no outro, não é? Não conseguia pôr esta imagem, nem esta num barita, mas esta acho que se calhar podia funcionar. Eu acho que isto é uma coisa muito gira porque, eu não sei se a maior parte das pessoas que nos estão a ver têm noção, mas, portanto, nós fotografamos, editamos, não é? Portanto, há aí uma série de decisões que tomamos desde o momento em que carregámos no obturador até que acabámos de editar. Mas depois essas decisões não são menos quando já está imprimido, não é? Há uma série de coisas que mudam o aspecto da fotografia depois no papel e acho que isso é... Acho que é fixe imprimidos e acho que é... Pá, acho que a gente o devia fazer porque, por quase estar, como estamos a dizer aqui, há muitas opções que mudam muito o aspecto da foto, assim, mudam muito o aspecto da foto quando estamos a editar no computador, não é? E esta imagem aqui, eu gosto muito dela, eu acho que é das que gosto mais aqui do que tu tens, principalmente por uma coisa que, para mim, que eu gosto muito, que é destes tons mais azuis, eu tento sempre cair para o lado mais frio. O que é que te fez parar aqui? Foi por acaso. Não foi esta a intenção. Quando parei, não foi especificamente por causa desta imagem. Por acaso estava acompanhado nesse dia, não conseguimos avançar com o carro para onde queríamos e acabámos por parar num sítio onde tinha esta e outra que vais passar aí, certamente, mais à frente. E, pronto, andar com silvas e gestas pelo peito para chegar até aqui e tentar tirar. Mas este tipo, portanto, aqui isto é um bocadinho diferente, quer dizer, é um bocadinho diferente? Não, na verdade, tens aqui a maior parte das imagens, tirando a segunda, não é? vimos aqui entre as imagens, duas delas são partes das árvores, não é? Essa não é sequer a árvore inteira. Mas esta fotografia tem uns tons diferentes da outra. Estes tons estavam lá? Estavam, mas não tão pronunciados. Ok, ok. Sim, sim, sim. Não, mas isto não tem mal nenhum. Eu acho que... Eu acho que fica muito bem. Acho que eu gosto muito da fotografia, sinceramente, gosto muito dela. Tu tens alguma... Quando vais fotografar e quando escolhas um sítio para ir, portanto, pelos vistos, vais muito à Serra da Cabreira, não é? Pelo que a gente está aqui a perceber. Há alguma ideia de fazer algo mais em concreto? Algum projeto que esteja, que tenhas teu? Alguma coisa a nível pessoal? Ou vais fotografar só para relaxar e para estar na tua e gastar? Sim, é só. É só. Não tenho nada definido. Não tenho intenção de fazer nada com isto. Isto é simplesmente um hobby, um hobby que adoro fazer. E não te vês a fotografar outra coisa, entretanto, sem ser voscos? Não te vês a voltar a fotografar a montanha? Quando me chamares, neve. É verdade, cara. E nem é neve. Eu nunca tinha visto pitões. Bem, a montanha, aquele ambiente que a gente apanhou ali, é que a gente andou apanhar aquilo tudo fechado ou tudo aberto. E nós apanhámos ali um misto que foi bom. Só não foi bom da gente não tentarem mais, a gente só ao mesmo tempo, para aproveitar aquilo de vários ângulos. Porque acabámos a falar há pouco. Quando estávamos na montanha, se a gente quiser ir fazer a mesma coisa com aquele ambiente um bocadinho mais à frente, não deixo tempo, porque quando lá chegar já passou. Mas não te vês a fazer outro tipo de fotografia? Não digo nunca, mas para já sinto-me bem a fazer aquilo que estou a fazer. Portanto, não penso... É claro que surgiriam outras oportunidades, como surgiu o fim de semana passado. Sim. Não digo que não, portanto... Sim, mas tu quando vais sozinho, ficas aí nesse cantinho e estás aí a aproveitar esse espaço, não é? Sempre. E como é que tu... Deixa-me fazer esta pergunta, se eu consigo fazer esta pergunta, porque isto é tudo na hora, não há aqui nenhum script, portanto eu penso nas perguntas na hora. Eu já fiz essa pergunta a mais pessoas, não é? Mas tu quando vais ao bosque, tu vais sempre, não é? Ou vais muitas vezes. E quando vais a um bosque, vais pela primeira vez, como é que te sentes nesses dois sítios? O que é que tu fazes primeiro quando vais a um bosque que estás parte de futura far? Far, entre aspas, vais lá muitas vezes. E o que é que fazes num bosque em que chegaste lá a primeira vez? Como é que abordas o sítio? Portanto, começando quando é novo, quando é novo, primeiro a admiração. Em regra geral, há sempre alguma coisa que me chama a atenção, tenho que sentar, talvez, ou circular em redor de algo. eu gosto das novidades e estou sempre a tentar, se me disseres, queres ir ali fotografar novamente esta árvore ou ir conhecer um sítio novo ali mais à frente, se calhar prefiro ir ali mais à frente. Porque já vi aquela, já vi aquela, já sei como é que ela é. Se surgirem um nevoeiro fantástico ou outro tipo de condição qualquer, é claro que vou ali novamente. mas conhecer o desconhecido para mim é muito bom. Mas então, quando tu vais a um bosque, vais muitas vezes, fazes o quê? Inicialmente, porque eu tento sempre ir mais à frente, portanto, para ir mais à frente, tenho que passar pelos sítios por onde já passei. E depois é ver coisas novas, saber. Ok, portanto, tu na verdade, tu vais a sítios muitas vezes, mas o teu objetivo principal é tentar chegar um bocado mais adiante para ver sempre coisas novas. Encontrar algo de diferente, de melhor, de mais bonito, de especial, de especial. Engraçado. E, portanto, não te vejo, porque eu acho que, eu falo para mim, às vezes, vou ao mesmo sítio e vejo a mesma coisa de uma maneira completamente diferente. E, às vezes, isso para mim também é uma novidade grande. E eu acho que fico mais contente com essas novidades, pessoalmente, do que quando vejo uma coisa nova. Porque uma coisa nova, pá, é sempre nova, será sempre uma novidade. Mas eu acho muito engraçado quando chego ao sítio, que já estou farto lá a ir e vejo uma coisa que nunca vi antes. Ou vejo a mesma árvore, uma santa para ela, ou a mesma montanha. Às vezes é das condições, às vezes é da época do ano, às vezes, pá, seja do que for. Ou é de estar acompanhado e estar mais estreito. Estamos sempre mais estreitos, conversamos. Ou, às vezes, estou sozinho e estou mais in the zone e reparo em coisas diferentes. Mas pronto, isso também acontece. Atenção. Uma das fotografias que pusestes, aquela que tem os pinheiros curvados, já é a terceira foto que tiro desse sítio. Portanto, terceira isto é. Foi na terceira visita que tirei... Esta foto. Esta imagem, exatamente. Pois é, isso. Eu acho que, pronto, lá está. Mas eu, às vezes, vou... Pois, claro que há sempre exceções, mas eu, às vezes, tento ir ao mesmo sítio mesmo. Tem alguns, eu acho que já arrisquei da minha lista e já disse se não vou mais ali. Mas acabo por lá ir. Outro dia tinha dito isso e depois acabei por lá ir com o... o Tiago Duarte. Mas pronto. Mas foi por lá estar. Estávamos a ir para outro sítio e, de repente, vejo umas coisas a acontecerem mais abaixo no sítio que eu disse que nunca mais lá ia porque eu tenho que terminar o que estou a fazer. Não posso estar a repetir a mesma coisa 500 vezes. Só que, quando vi aquilo a acontecer, acabei por lá ir e valeu a pena. Lá está. É um bocado por aí. Está bem, está bem. Vamos ver aqui outra fotografia. Esta também é da Serra da Cabreira. Isto é um carvalho pequenino, não é? É tal que foi tirada no mesmo sítio e no mesmo amanhã aliás, na mesma manhã que a anterior. Ah, é do que aquela azulada? Mas há horas diferentes. Ok, ok. Mas é o mesmo sítio. Muito bem. Queres falar um pouquinho desta fotografia, Filipe? A história é a mesma que a anterior. Ah, foi quando paraste o carro que não conseguia dar mais e exploraste a tua volta, não é? Sim, eu acho que esta aqui é daquelas que a gente, se calhar quando a vê num dia normal não lhe dá devido valor, mas lá está. As condições mudam muito os sítios e fazem com que certas coisas que num momento não eram não eram algo especial. Se se tornem especiais porque também ficam é a tal separação, não é? É. Se não houvesse uma voeira não achavam... É melhor a árvore assim do que se tiver tudo com o mesmo contraste. Tudo com o mesmo contraste. Ora bem. Isto também é lá. Esta é uma fotografia que eu também gosto muito, especialmente pela... Eu gosto das cores e gosto da confusão, entre aspas, não é? Porque as coisas estão aqui definidas, mas acho que é uma imagem que eu devido ali aos Likens e essas coisas todas têm muita textura e esta é outra que deve ficar lindíssima no German Etching, por exemplo. Esta deve... Esta é daquelas que... Não sei se já imprimi-se alguma vez, esta. Diz? Esta já imprimi-se? Não. Não, esta por acaso, não. Esta por acaso, não. Acho que esta aqui acho que vai casar bem com o papel. Ora, contas lá um bocadinho a história desta fotografia. Esta está num campo. É um campo que há lá. É um campo. Um campo. Não sei se foi privado, se é privado. É um campo que lá já no alto da serra. Está abandonado, visivelmente. Está tudo assim... Com o mato a mexer, não é? Sim. Mas é uma superfície plana que há lá no meio de... Portanto, tem floresta em toda a volta e está este terreno ali no meio com... Tem estas duas e tem mais três ou quatro árvores que estão neste mesmo estado. Está completamente... Isto foi isto de inverno, não é? Diz? Isto é inverno, a fazer aqui os fetos todos caíram. Sim, sim. Da forma como estão os fentes já quase mortos. Enfim, quase mortos. Quase desfeitos. Este sítio parece-me ser um sítio bastante... Mesmo vendo coisas no Google Earth, espreitando-se só um bocadinho porque eu já o outro dia estava a falar com outra pessoa que estava connosco no fim de semana, com o Francisco. E nós estávamos a falar um bocadinho e ele queria ir, já não sei onde, no Nogeres e eu disse pá, antes da gente mudar os planos porque tinha novado em Pitões e disse pá, eu não vou fotografar um bosque no Nogeres, vou fotografar a Serra da Freita porque, de facto, preciso de... Como estavas a dizer há pouco e eu estava a precisar um bocadinho de uma frustrada ali, preciso de ver a Arvos Nova, preciso de... preciso de algo fresco para os meus olhinhos quando é preciso. E, portanto, pensei que eu queria ir aí à Serra da Cabreira e espero ir em breve, mas, portanto, e se calhar este sítio é um bom sítio, lá está. Porque, Nogeres, eu nem sei como é que aqui é, já agora, podes-me esclarecer que é, Nogeres, a maior parte dos bosques, eu diria que há grande parte deles, há exceções, obviamente, mas há muita coisa, muito gira para fotografar, mas há muitos deles que são em costas muito... pá, com declive gigante, não é? E, para além da dificuldade da gente caminhar nesses sítios, não é? Que não é fácil, também começa a ser difícil fotografar por causa da perspectiva, não é? Tu ou apontas muito para cima ou apontas muito para baixo ou se estiveres de lado também apanhas um... pá, não sei, é sempre complicado. Isto aqui na Cabreira também é muito assim ou temos sítios mais tranquilos para fotografar, mais lisinhos, mais tranquilos? Sim, também tem zonas bem inclinadas, encosta dos Castanheiros, por exemplo, é uma delas. Ok. É mesmo um pouco inclinada, mas também tem muitas zonas mais horizontais, digamos assim. Sim, mais planas, não é de mais planas. Porque isso facilita muito a vida a quem vai fotografar árvores, ou pelo menos a mim facilita-me imenso. Mas a inclinação também que há não é muito muito definida, faz-se bem no... Sim, sim. Não é muito acentuada. Não é muito acentuada. Não é no sentido de subir ou descer, claro que prefiro andar em fotografar, mas quando estás a tentar a tentar compor alguma coisa, opa, é muito mais chato quando estás numa descida, ou provavelmente numa subida, não é? Em que tens de olhar para cima e fica tudo um bocado estranho. Mas pronto, temos que combinar aí uma ida então à Cabreira. Deixa agora aqui. Eu nem sei como é que está. Agora vai chover que se farta. Pode ser que quando a coisa acalmar, hajam aí condições que valham a pena lá irem. E depois temos aqui uma que não foi no fim de semana, mas também tem neve. E esta não é na Cabreira. Não. Mas a ideia quando saí de casa era ir para lá. E então porquê mudaste a ideia? Agora conta lá. Eu não mudei. Obrigaram-me a mudar. Estava fechado por causa de uma prova de rali. Oh, o que que era? É verdade. Rali com NERCA? Não sei. Havia uma prova nesse dia, nevou durante a noite e... E... Quando caminhava, quando caminhava, não, quando ia em direção para lá, estava lá a GNR a bloquear a passagem. Ok. Então isto é onde? Em Salto. Portanto, em direção... É perto. É perto da Cabreira, não é? Então ias subir a Cabreira do lado oeste. Não, talvez para o norte, não? Pois nordeste. Pode ser nordeste. Nordeste, talvez sim. Nordeste. É, mas é em direção a Boticas, Salto Verde, Salto da Boticas. Já, ok. E, mas ali conseguiste explorar um espaço grande ou arranjaste um espaço e é também que tu desenrascas em qualquer lado, não é? Eu, por acaso, nesse dia, levei os meus filhos comigo. Ok. Para a neve e... E esta foi um bocadinho em desespero, porque não tinha tirado nada em toda a manhã e depois vi esta cena ao longe e estacinei o carro, deixei os meus filhos saírem um pouco e enquanto eu estava a fotografar isto. Então aqui, se a gente for agora para trás e se nos basearmos no que tu disseste, aqui o que te atraiu foi este tronco mais laranja ali no meio, não é? Sim, Sim. Sim, tem ali uma cor... O larita e a inclinação também diferente das outras. Sim. Foi o que me chamou a atenção. Mas salto, nem sei qual é a altitude de salto, mas salto nem sequer é assim uma coisa com uma elevação muito grande. Não, é ao nível da barragem praticamente de Venda Nova por aí, não é? Então foi uma uma novasca jeitosa. Foi. Mas então tu estes não costumas ir? Não costumas ir a salto fotografado a propósito? Não. Estavas de passagem e foi a única vez que lá foste e já está? Sim. Ok. Ok. E depois esta, tu disseste que foi perto da tua casa, tens um quintal engraçado. É, daqueles sítios em que a gente passa, não digo todos os dias, mas é um atalho que há da minha casa para Braga e tem um um recanto que tem talvez cinco, seis sobreiros. São bem grandes, parecem pelo menos. São. São. E... O que eu tenho para ti, portanto, aqui não sei, mas gostava que me dissesse a seguir o que é que te fez fotografar os sobreiros para além de eles terem os dois muito bonitos, não é? Mas porquê que incluíste dois, não incluíste só um? Gostava que nos explicasses um bocadinho as decisões que tomaste aqui e porquê. Mas outra pergunta que depois quiseres eu repito se não me lembrava outra vez é que é uma coisa que a mim no gerês também me incomoda um bocadinho que é em alguns sítios as pessoas tiram a cortiça dos sobreiros por razões óbvias têm que usar para fazer alguma coisa mas quando estás a fotografar e não importa que me tirem a cortiça de forma alguma é o que é mas quando vou fotografar incomoda-me um bocadinho porque não gosto muito de ver pessoalmente aqui para casa não se nota muito mas quando há aquela zonas em que se vê onde termina o corte epá não acho muita piada como é que lidas com isso? Achas que é uma coisa que te chateia é uma coisa que não queres saber? Sem dúvida que se calhar ficaria mais bonito se não tivesse tirado a cortiça mas não há nada a fazer Sim, não, não há mas às vezes podias dizer assim epá podias ter uma preferência por ter ou não ter cortiça porque na verdade na verdade se a gente olhar para a fotografia os sobreiros saltam muito mais à vista quando não têm cortiça se eles estivessem em cortiça iam-se confundir muito mais com o meio em que estão inseridos eu acho que o facto de eles não terem cortiça faz com que eles na verdade tenham mais contraste e tenham mais impacto quando a gente olhar para a fotografia no entanto depois há situações em que como se fosse que aquilo foi retirado à mão foi retirado por nós aqui a única vez que se nota acho que é neste tronco que aqui está anota-se que está ali o corte e vê-se que é um corte limpo pronto isto sou eu que não sei porquê e se calhar um dia até gostava que isto me date em mim que às vezes sou um bocadinho muito picolinhas quando vejo interferência humana na paisagem quando estou a fotografar obviamente portanto se eu vi qualquer coisita peço que deixe logo aquilo cair e já não faço a fotografia se calhar era melhor eu ser um bocadinho mais um bocadinho mais permissivo e eu estava a tentar perceber o quão o quão permissivo é que tu és nestas coisas independentemente de ser cortiço ou não mas outro tipo de interferências humanas tu aceitas isso nas tuas imagens incluis se for preciso ou não queres ver isso nas tuas fotografias nem por nada não gosto não gosto ok ok és um bocadinho como eu não é? se houver um muro em pedra dividir caminhos eu não fotografo caminhos ok mas muros em pedra mesmo aqueles moretos da albergaria que são aquelas pedras voladas mesmo mesmo isso posso fotografar mas é uma coisa para mim para guardar para memorizar o sítio pois porque ali na albergaria tens aquelas rochas voladas cheias de musgo já que estão ali há tanto tempo e há sítios em que aquilo passa por não ser um muro algumas já caíram mas quando está assim muito definido eu também fico muito reticente em fazer alguma coisa com aquilo e eu às vezes penso se não estou a ser esquecido demais mas lá está nós calhar deixamos aquilo passar porque não queremos ver aquilo nem mais e é o que é às vezes calhar perdemos outras coisas por não fazer digo eu mas já pá não sei não sei mas e para além disso o que é que te fez parar aqui porquê que foi incluído duas não incluído só uma porquê que isto está arranjado assim eu nem sei desculpa lá eu nem sei se este ramo que aqui está à frente gigante é de alguma destas é dessa aí é dessa da esquerda sim sim o meu gajo nem sei onde é que ele sai é mesmo uma mais abaixo continua por aí à direita aí não mais para a esquerda mais 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 é isto aqui não não mais para cima um pouco aí olha daí para baixo ah está aqui ok já percebi pois é que eu estava a vê-lo aqui meio suspenso não estava a ver esta ligação lá está mais ou menos por causa do corte da cortiça confundiu-me exatamente ok mas mas o que me chamou o que me chamou a atenção foi mesmo as formas aí e o tamanho delas porque aqui não dá para ter a noção do da dimensão que elas têm opá isto aqui foi feito bem na primavera ou no verão não é foi e estes fetos podem muito bem ter um metro de altura acho que nem tanto nem tanto ok mas pronto mas podem lá chegar sim sim e portanto se fizermos as contas estas árvores são muito grandes não é são são bem grandes bem grandes e com umas formas bem bem diferentes são só sim senhor agora condeno e lá está tens ali à esquerda entre a margem e a esquerda e a árvore da esquerda ah os eucaliptos que são a nossa opá mas isso é o que é antes eucaliptos do que acássias não é os eucaliptos se tivermos que escolher um dos maus mais vale mas é é complicado por acaso aqui eu como tenho a câmera aqui à minha frente acho que tinha o ecrã da câmera à frente do eucaliptos não estava a ver agora mexi um bocadinho a foto para o lado e de facto estão ali mas não 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 me choca de todo não senhor não me choca de todo e vamos lá ver portanto tu passas muito tempo aqui à volta de casa não tens vontade podes não ter tempo não é podes ter esse constrangimento de tempo mas não tens vontade de explorar boscos ou paisagens que sejam mais longe ou mais sei lá há algum sítio independentemente agora do do valor monetário que custe lá e do tempo que seja preciso há algum sítio que tu gostasse de visitar para fotografar sim claro quais Sintra 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 ok a sair a sair a sair parece-me que é escuível não é assim uma não 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 sei mas também não se pode sair de manhã e vir à noite é uma coisa não isso não dá para sair de manhã e vir à noite não a dificuldade é mesmo essa portanto eu trabalho cinco dias e meio por semana é esta no sábado à tarde e o domingo pois portanto não é muito muito fácil quando são férias são férias é para passar com a família e aí assim não é para depois não é fácil não é fácil não é fácil mas pronto temos Sintra temos o Fanal que seria é o Fanal é pá o Fanal é um sítio bonito estive lá uma vez só vou voltar agora lá em março não sei não sei que tempo vou perdendo o Fanal mas pá foi uma coisa que na verdade não me não achaste não achei que era opá é assim atenção estou aqui e a gente já viu o Fanal de uma forma que eu não vi que é bem possível portanto pensei que eu vou lá outra vez porque um dia ou dois que eu lá estive não foi suficiente porque o Fanal aquela floresta que existe e que tu vês a maior parte das fotografias aquilo primeiro acho que não é um desafio fotografar aquilo acho que é extremamente fácil e isso às vezes isso às vezes a mim também me tira um bocadinho a pica porque as árvores estão lá estão todas espalhadinhas separadas aquilo é só é a prova de seguintes agora quando tu te afastas desse espaço há muito mais essas árvores as margens desse espaço onde as pessoas passeiam e veem aquelas árvores que a gente vê nas fotos e que são muito bonitas sem dúvida alguma há uma zona de bosco muito mais denso e que deve ser muito mais complicado de fotografar e que eu acho que aí é que deve estar o creme só que eu não tive tempo de lá ir e eu acho que desta vez vou tentar fazer isso porque aquelas árvores aquilo é muito severo mas tu olhas para qualquer árvore que ali esteja a gente já vista aquela árvore 30 mil vezes não há hipótese de cima de baixo do lado e isso a mim tira-me muito a vontade de fotografar as únicas coisas que eu lá fiz foi à noite na verdade que era para ser ligeiramente diferente mas eu acho que aquilo de facto o fanal eu acho que pode ser giro mas a gente tem que sair daquele espaço em que elas estão todas separadinhas é fixe ver é um fixe bonito de se ver mas eu fiquei um bocadinho é isto ok pronto está tudo bem é engraçado até depois o chão é um chão que é erva não é assim muito lisinho não sei explicar não senti que estava num sítio selvagem estava num jardim com umas árvores muito grandes e muito antigas certo mas é assim muito não sei aquilo não é selvagem há muita gente a pisar portanto o chão não é um chão de floresta percebes é um chão de há mais de jardim é de pasto é de pasto portanto está tudo rapado portanto não há os fetos não há não há variedade é monótono nesse aspecto agora eu não vou dizer que as áreas não são bonitas porque são e dão imagens lindíssimas agora eu acho é que a gente perde muito se não sair daquele espaço quem gosta mesmo de bosque acho que estou a falar sem saber porque nunca lá fui mas há uma imagem do Jorge do Paulo Rocha o que fotografa muito em Sintra e ele disse-me que já saiu desse espaço e foi para lá e ele tem uma fotografia desse espaço mais fechado e isso sim eu acho que e até se encontrar a foto eu até ponho aqui para o pessoal ver e até enquanto estamos a falar posso procurar aqui rápido e se eu até vejo porque não tem nada a ver com com aquelas fotos que nós vemos normalmente não é que sejam feias mas enquanto eu procuro se tiver mais algum sítio que vos está a acedir pode ser que dê para a gente conversar mais um bocadinho sobre o assunto ora diz-me lá Picos da Europa? Picos da Europa é pá isso óbvio Picos da Europa mas pronto pá os Picos da Europa também é muito giro mas eu acho que a Espanha tem bosques muito bonitos e depois há ali muita coisa no norte da Europa que também vale a pena muito lá para cima que eu ainda não fui muito lá para cima porque ia começar a ser mais longe mais complicado de lá chegar mas os Picos valem a pena vale a pena sim senhor e nós agora vamos voltar aqui vamos voltar aqui se eu descobrir a pasta começamos a mexer muito nisto e começamos a perder vamos voltar aqui à Serra da Cabreira portanto isto está a mostrar um bocadinho aquilo que tu disseste ao início não é? nós já vimos aqui já falámos que há castanheiros apesar de não termos visto imagens de um castanheiro não chegou mas já vimos pinheiros já vimos o Cedal de Suga já vimos ali penso que era aquela imagem inicial do Cedal de Suga também tinha aquela arrofunda acho que é uma bétula e já vimos um carvalho e aqui são mais carvalhos não é? já pronto e também não tens aqui muito decolido também parece ser um sítio relativamente é muito pleno aí é muito fácil de andar por aí pelo meio é simples mas a zona também é um pouco maior esta zona aqui também é um pouco maior é do que aquilo que estamos a ver ok depois são pequenos núcleos eu acho que isto pelo menos pelo que eu vi no mapa parece-me ser um bocadinho semelhante ali ao que se encontra em Corno de Vigo que é tem assim uns uns bocados de bosque aqui um bocado de bosque ali mas isto parece muito bonito isto também é inverno já está tudo caído tens ali tens aqui umas folhas de carvalho que se aguentam lá em cima da Marlin essa imagem é do final do ano passado dois é de dezembro não é? fim de dezembro esta imagem é muito bonita eu gosto muito dela eu gosto muito dela tu aqui paraste para fotografar por algum motivo em especial porque este conjunto te chamou a atenção ou isto tem que alguma coisa em especial aqui não há nenhuma árvore que se destaca acho eu não aqui foi uma questão de um, dois minutos a luz lateral que houve aqui porque passado passado pouco tempo já não havia esta é que nós temos aqui alguma luz de ver se nos fetos um bocadinho aqui em baixo e mesmo nos troncos nos árvores também tem alguma lateral e depois passou pronto acabou não foi uma árvore especial foi pela luz não é? sim, sim foi e tiveste sorte da luz aparecendo num sítio em que estavas bem acompanhado foi às vezes isso é preciso ter alguma sorte e estar no sítio certa à hora certa que nem sempre é fácil ali a preocupação foi tentar não sobrepor nenhuma e e mais nada e esta árvore aqui em baixo parece ser não sei se é uma ação de uma espécie bastante grande tem lá árvores muito grandes muito grandes temos que lá e dar uma volta temos aqui a outra este é alguma das estavas para trás não é um sítio completamente diferente não na outra extremidade da serra ok praticamente e é um sítio mais recente que lá está nos sítios novos não é? nos sítios novos exatamente mas aqui isto foi tudo na mesma altura do ano mais ou menos é sim que é uma coisa que também se agora a gente já fala esta fotografia daqui a nada já voltamos a ela só vou perceber aqui um bocadinho o que é que se passa aqui mas isto é outra pergunta que eu estou a fazer agora que é eu acho que em quase todas as fotos que a gente viu deixa-me cá é uma coisa ora bem é tudo tirando aquela que foi perto da tua casa dos sobreiros tudo que tu me mandaste é já o outono a sair já o outono entrar no inverno é coleção outono-inverno tu não fotografas muitas outras alturas do ano? sim eu vou tens uma preferência ou há aqui alguma coisa até mais tempo de uma altura do ano que de uma outra o que é que se passa aí? falta-me inspiração no resto do ano ah ok vou na mesma vou na mesma mais numa de pesquisa mas em termos de resultado de imagens não não consigo produzir o mesmo que faço nesta altura do ano mas sabes porquê? tens na tua cabeça alguma ideia? porque é que isso isso terá a acontecer? não sei não sei será preguiça minha de procurar não faço ideia não preguiça não será porque tu a não ser a não ser que tu te esforces menos tu te esforces menos no verão mas estás a dizer que também sais não é? sim se tu também sais há-se de esforçar o mesmo das outras vezes portanto não será preguiça agora eu digo preguiça no sentido de esperar por uma ou esperar por uma luz ou não sei não sei pois mas é assim tu na primavera esta luz este tipo de ambiente há-te surgindo na primavera e no verão não é? agora uma coisa que tu não vais encontrar nessas alturas do ano provavelmente é este contraste de cores que tens aqui não é? tens aqui vermelho tens aqui verde tens aqui amarelo tens aqui um bocadinho de lilás que é daqueles troncos mais fininhos que ficam depois no fim então tudo isto desaparece não é? isto desaparece estas zonas aqui mesmo esta zona aqui que às vezes parece que é no voeiro mas não é é basicamente aquela rede de ramos muitos fininhos que estão ao fundo tudo isto desaparece desaparece isto desaparecem as formas as árvores esta árvore vai ficar com folhas e estas formas vão desaparecer e se calhar eu acho que pode ser acho eu há aqui muita coisa que desaparece há outras que aparecem se calhar tu dás muito valor a essas coisas e lá está e perdes a capacidade de achar atraente um sítio que achas na altura do ano isso é completamente válido é uma coisa que tenho que é eu acho que se pensásse um bocadinho no assunto és capaz de lá chegar e provavelmente consegues dar a volta a isso porque também prefiro o outono prefiro o outono mas também gosto muito aquela primavera pesquinha quando tem aquela aquela folha e mesmo nos carvalhos eles têm uma folha amarelada no início portanto se tu sejas mesmo cedinho em março abril eles têm uma folha muito gira e esta fotografia aqui contamos lá contamos lá alguma história aqui por trás é mais do mesmo é saltar saltar um um murozinho em pedra entrar dentro um de um boscozinho e percorrer o todo até encontrar algo que me chama a atenção portanto esta aqui está na minha opinião está está aos olhos aos olhos de toda a gente está tem umas formas fora de normal as cores também as cores são aqui está esta fotografia é bonita em todos os aspectos eu só gostava de perceber mais por curiosidade pessoal se dá para toda a gente é que que tipo de elementos aqui é que te fazem parar ou continuar a dar em frente porque por exemplo eu tenho muita tendência de ver interações entre árvores não é já reparei que isso para ti não é importante não eu prefiro prefiro isolar isolar um sujeito em específico ok nem sempre não é que a fotografia anterior mostra que há várias árvores que mas regra geral regra geral há sempre um sujeito central em todas as áreas portanto se calhar procuras mais caráter alguma coisa mais forte numa árvore sim sim é isso pronto este é um exemplo disso não é este é um exemplo disso isto também há de ser um carvalho ou outro género acho que é um carvalho mas por trás é um pinhal sim exatamente qual é a abundância de pinheiro aqui nesta zona tem muito tem bastantes tem bastantes tem e o carvalho é assim mais mais soltinho ou há boscos de carvalho este aqui portanto aqui na imagem não dá para ver mas eu quando tirei esta fotografia estava num corredor que os portanto a EDP abre por causa dos cabos de alta tensão para não sobrepor aos árvores ok percebes e esta árvore foi está mesmo na extremidade desse corredor tens estes dois não é que é o maior na frente e este aqui atrás e depois daí para trás é tudo pinhal tudo pinhal mas é engraçado porque esta imagem é igual é tudo de dezembro e eu acho que aqui nesta tua fotografia tu fotografaste na mesma neste dia porque tu aqui tu estás por baixo das árvores consegues nem ver a forma delas é uma coisa que sim apesar de haver folha nos sobreiros tu consegues ver as formas se calhar o facto de elas desaparecerem nas outras árvores é algo que te faz se calhar não ter tanta sim não se nota tanto o contraste dos troncos sim e eu acho que lá estás quase um bocadinho de encontro aqui nos outros estes se tu estás à procura de árvores com muito caráter com formas e com coisas que se destaquem quando têm folhas isso é mais complicado de ler é mais difícil de ver essa expressividade individualmente de cada árvore e pode ser um bocadinho por aí mas com certeza que se calhar essa é uma cena que é o que é não é igual se a estrutura que vai no outono porque não está tudo também perfil o verão acho que é que depois o ver fica assim muito fica estranho fica estranho ó Filipe e se o pessoal quiser ver o teu trabalho onde é que pode ver portanto se tens isto já tem mais coisas não é? tenho eu tenho o Instagram e tenho uma página internet muito bem que neste momento em que estamos a falar na gravação está down mas se calhar vai estar a partir do vídeo do vídeo saído não é? então estou a trabalhar nele ainda para tentar pôr tudo direitinho para lá pronto então o link vai estar na descrição e se quando o vídeo sair ainda não estiver online vai estar online em breve não é Filipe? exatamente pronto muito bem Filipe queria-te agradecer este bocadinho que tivemos aqui acho que deu para mostrarmos o trabalho às pessoas e quem quiser conhecer mais um bocadinho tem o Instagram e o site que tem aqui o link na descrição esquecerem de falar que o Filipe tem o Instagram ele responde com toda certeza e mais ou menos foi um prazer e havemos-te sair mais vezes aí pelas tuas pelas tuas áreas obrigado por um bocadinho obrigado e boa noite boa noite tchau